Para marcar a abertura dos festejos em honra à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a Padroeira de Caxias, a paróquia Nossa Senhora da Conceição e São José realizou uma missa campal. Ao lado do templo, fiéis rezavam e aguardavam a celebração da missa. O cântico de entrada deram as boas-vindas na celebração. Reis o refúgio do povo de Deus! Com muita reverência e devoção, a imagem da Padroeira foi conduzida pelos jovens católicos até o altar. Para os católicos, este festejo representa a esperança do cristão com a igreja. Representa a esperança que a gente tem que ter com a igreja, que sempre vai ocorrer dias melhores, então nós sempre temos que esperar o melhor. E a santa conforta todos. E é um momento em que os fiéis podem, de fato, colocar a sua fé e sua devoção à Nossa Senhora, que protege nossos lares, protege nossas famílias. Devido à pandemia, a igreja vem adotando mudanças durante as missas, mantendo o distanciamento social. Então nós estamos fazendo um festejo aqui fora, mas com todas as cautelas, com responsabilidade, com distanciamento social, com máscara, temos toda uma equipe com álcool em gel. Os festejos em honra à Nossa Senhora Imaculada da Conceição vai de 29 a 8 de dezembro deste ano, com o novenário e as celebrações das missas no templo. Até o dia 8, nós temos missas todo dia, 7 da noite, do novenário da Nossa Senhora da Conceição. E no último dia, nós temos missas 7 da manhã com o bispo, missas 9 horas e missas 5 da tarde, que devido à pandemia não podemos ter procissão, mas vamos ter carreatas, duas carreatas. Uma que leva a imagem para a igreja de Santa Terezinha, no Tepecruzinho, e a outra que volta com a imagem para encerrar o festejo. e a outra que volta com a imagem para a igreja de Santa Terezinha,